Neste novo vídeo de Starbound, vamos conhecer as armaduras de Isles de Salt, Rubium e Violium, além de um lança-granadas, espada com super dash venenoso e a fantasia do Yeti Ciclope. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play para mais um vídeo de Starbound. Neste vídeo vamos conferir o que nós podemos fazer com os itens, com os três minérios que adquirimos durante o vídeo anterior. Então nós temos aqui 589 Aes de Salt, temos também 430 Rubiums e 401 Violiums. Nós primeiramente precisamos derreter esses três minérios e para isso vamos utilizar a Atomic Furnace. Então eu vou fazer o máximo porque eu acho que o minério em sua forma pura não tem utilidade. Então eu estou fazendo aqui uma quantidade feroz de minérios e a gente está fazendo então o Rifened Ad Salt, que é um cubo verde. Fizemos aqui o Rifened Rubium, que tem o formato de rubi, um diamante, uma gema. E o Rifened Violium, que é uma esfera, uma perla. Beleza, fizemos o máximo que eu poderia fazer e com esses itens agora eu posso estar fazendo uma nova Craft Table. Uma para cada item, uma para cada minério. Então eu vou ter que fazer as três aqui para a gente poder ver tudo certinho. Então aqui a gente tem o Accelerator's Table, Manipulator's Table e falta mais uma que é a Separator's Table. Então a gente vai precisar do Replicator, Durstil e de 20 minérios, dependendo aí do tipo que a gente vai estar fazendo. Se vai ser a roxa, a verde ou a vermelha. Como eu vou ter que fazer todas, eu vou precisar de três Replicators e 30 Durstil Bars. Será que eu tenho tudo isso? Vamos descobrir. Fiz aqui 50 barras de Durstil. Eu acho que vai ser o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer é apenas mais um Replicator. Eu já tinha dois, agora vamos fazer o terceiro. E vamos ver se conseguimos fazer todas as Tables, né? O Accelerator, o Manipulator e o Separator's Table. Começando com o Accelerator's Table, vamos criar. Beleza. Agora o Manipulator, criando. Ok. E agora, por último, o Separator's Table. Aê! Deu certinho. Tudo ok, tudo bonitinho. Agora a gente tem que colocar essas novas mesas aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto. Na verdade, eu não vou ter espaço para todas aqui. Então vai lá para baixo. Caramba, esses negócios é grande, hein? É um negócio bonito, grande, diferente. E aqui a gente coloca esse último aqui. Caramba, até tem uma engrenagem. Beleza. Temos três crafting tables novas. O nosso objetivo, nossa missão principal, pede para que a gente faça uma das três armaduras. Um set completo, né? De um desses três novos minérios. Eu vou fazer dos três, para a gente conhecer. Mas o correto é fazer apenas o que é mais legal, né? Que a pessoa achar mais bacana. Então vamos começar com essa crafting table. Tem vários itens para poder construir. Itens novos, né? Itens temáticos e visuais. Não é nada de muito interessante. Olha só, tem armas. Tem um arco. Tem uma pistola. Tem um rifle, tem espada. Tem uma série de coisas legais. Mas, como eu já disse, o que interessa para a gente aqui são as armaduras. Vamos fazer, então, o Wizardmans Set. Ok? Vamos fazer o Set Wizardmans. E aqui é legal a gente prestar atenção no seguinte. Cada raça vai ter um set de armadura diferente. Na verdade, todas as armaduras mudam de raça para raça. Aqui também não é diferente essa situação. O nome pode ser diferente, mas a construção e a força dela vai ser equivalente. Beleza? Elmo de chifres não é legal, velho. Mas eu vou fazer, né? Então vamos lá. Eu vou consumir 6 refenéria de Augesauts para o Elmo. 10 para o peitoral. E 4 para a calça e a sandália. Oi! Então vamos fazer. Elmo, peitoral e calça. O legal é que a cada um dos itens criados, a gente recebe aqui, né? A gente aprende a fazer uma outra versão da arma utilizando outros tipos de itens. No caso aqui eu tenho que utilizar o Ferozel Compound para poder fazer uma upgrade no peitoral. Agora com todas as partes, vamos equipar, né? Primeiro eu vou tirar a roupa visual. Vou deixá-la aqui no cantinho dela. Bem catinha. Vamos colocar a roupa nova, né? A armadura nova. Vamos fazer a troca completa. E tá aí. Nossa personagem novo visual. Toda verde. Meu Deus, coisa linda. Então a Lurie tá aí toda verde agora. Com o set bem bacana. Dá uma desfilada aí para a galera ver. Ó. Que bonitinho. Beleza. O que a gente tem que observar é que cada set tem sua particularidade. Não é nenhum efeito especial. É apenas os status mesmo no conjunto que acaba alterando. A gente vai poder fazer uma comparação mais legal depois que eu fizer essas duas armaduras. Então vamos fazer agora a armadura do Manipulator Table. E é utilizando o Rubion. Então aqui para baixo nós temos essas coisas lindas para fazer. Esse daqui é o set canibal. Ai meu Deus do céu. Tá cada vez melhor. Então eu vou fazer esse set canibal. Vamos fazer aqui o elmo. O peitoral. E o pernaral. Oi. Coloquei a parte debaixo. A parte do meio. E a parte de cima. O set canibal está completo. Set malignástico. O personagem fica extremamente maldosa com esse set. E perde suas características visuais. Cadê o cabelo da personagem? Não tem. Só uma máscara completa aqui. Nem o rosto dela é apresentado para a gente com esse set. Mas gostei da parte de baixo desse set. Esse saiote aqui eu achei legal. Beleza. Vamos fazer agora o último set de armadura do dia. A gente vai fazer muitos sets ainda mais para o futuro. Bom. Agora nós estamos na separator's table. E aqui o mesmo esquema. Fazer elmo. Parte do meio. E calça. Então. Cabeça estranha. Peitoral esquisito. E calça bizarra. Eita caramba que esses sets são lindos de morrer, velho. Beleza. Então vamos trocar novamente o set. Começando com o elmo. Meu Deus. Olha isso, velho. Esse daqui é muito bravo. Muito violento, cara. Esses espinhos na cabeça. E tá aí. Agora o set roxo. Para a nossa personagem. É uma armadura respeituosa. Legal. Então, fizemos os três sets de armaduras. Para concluir a missão. Qualquer um dos sets é válido. Eu só não sei se esse set misto é válido. Mas a gente pode testar isso. Antes de encerrar o vídeo. E agora a gente tem que observar a diferença de cada um dos sets. E a gente pode medir isso através dos status. Dos stats aqui. No campo da direita. Bom. Essa armadura que estamos agora. A Gatoress. Os set Gatoress. Dá bônus de 170 de HP. 150 de energia. 325 de ataque. E 74 de defesa. Os set Wiseman. Traz 150 de HP. 150 de energia. 400% de bônus de ataque. E 70 de defesa. O que a gente pode notar de diferente. Foi uma defesa um pouco menor. Um ataque maior. E a energia e o HP. Equivalente. O que mostra pra gente. Que esse set roxo. Ele é mais defensivo. Enquanto esse daqui. O verde. Se tornou mais equilibrado. Agora eu vou colocar o canibal. Pra gente fazer a comparação. É. Como eu tinha suspeitado. O canibal. O set vermelho. Ele dá ainda mais ataque. Só que ele dá menos HP. Então. O que nós temos é o seguinte. O set verde. É equilibrado. Tem um tanto bom de HP. Um tanto padrão de defesa. E um tanto bom de ataque. O set roxo. É focado na defesa. É o que traz mais HP. E mais defesa. A troco. De diminuir o ataque. E o set vermelho. É o que traz. Mais ataque. É o mais violento. A custo de HP. O HP. A quantidade de HP. Que o personagem tem. É menor. Comparado. As outras. Armaduras. E agora. Lucan. Com qual set você vai ficar? Apenas por uma boa zoeira. Eu fiz um set visto aqui. E trouxe uma boa quantidade de defesa. Foi meio equilibrado. A brincadeira. Então estamos com o elo. Roxo peitoral. Verde. E calça vermelha. Por que eu fiz isso? Para ver se a gente consegue. Com o set misto. Entregar a missão. Para o pinguim. Lá no old post. Então vamos sair de nossa nave. Vamos dar um pelote pelo espaço. E chegar até o old post. E aí pinguim? Eu estou com o set misturado. Está valendo? Está valendo. Então beleza. A gente concluiu mais uma missão principal. Com isso. A gente ganha uma missão. É a missão de teste. De mecha aparentemente. Tem que ir para essas coordenadas. E passar por uma missão. Por uma fase. Por uma dungeon separada. Dos planetas. Assim como a gente já fez. Em outras questões. Só que nós não vamos fazer isso agora. O que eu quero fazer. É mostrar mais algumas novidades. Aqui para vocês. Primeira coisa. Que eu tenho que deixar clara. É que vocês repararam. Que a gente tem uma infinidade. De itens para fazer. Com essas três novas crafting tables. O fato da gente ter bastante ouro. E platina à disposição. Também. Traz aí mais um leque. De construções. De itens. Que a gente pode estar fazendo. Então tudo isso. Eu vou mostrar aos poucos. Por enquanto. Nesse episódio. A gente fica só com as armaduras mesmo. E eu vou tentar escolher agora. O set misto ou não. Eu vou ver o que vai ser melhor para mim. Trocando as peças da armadura aqui. E também deixar um visual bacana na personagem. Vamos ver. O que eu vou fazer. E o set está completo. Mas não é isso que vocês estão vendo. Porque esse é o set visual. Bom. Eu decidi aqui fazer uma coisa bem mesclada. Eu acho que eu cheguei em uma quantidade legal de status aqui. Através da combinação do elmo vermelho. No peitoral verde. E das calças roxas. Eu estou falando dessa forma. Para ficar mais fácil. Para comparar com os equipamentos. De outras raças. Ok. Porque cada raça. Tem um nome diferente. O seu set. Então por isso que eu estou falando em cores. O que eu vou ter aqui. Vai ser 148 de HP. Quase 150. Que é uma boa quantia. Tem 150 de energia. Isso não muda. 420 de ataque. Que é bastante. E 68 de defesa. Que também é um número legal. É um número bem bacana. Então eu acho que eu consegui uma coisa bem equilibrada. Fazendo o elmo vermelho. Peitoral verde. E calça roxa. E no visual aqui. Fica o set meio baixo vermelho. E em cima verde. Mas só por esse episódio. Depois eu vejo como que vai ficar o visual de minha personagem. E agora eu tenho algumas coisas legais para mostrar para vocês. Mas vamos mostrar isso em um planeta. Vamos sair desta nave aqui. Vamos dar uma volta naquele planeta gelado que encontramos no vídeo anterior. Na verdade não vai ser uma volta completa. Só um passeio mesmo. Para que eu possa mostrar para vocês algumas armas novas. Começando com uma espada nova muito legal. Chamada Shade Keo Eder Tooth. Bom, o que importa na espada são as informações. Então ela tem aí seus 32 pontos de ataque. Muito mais do que minha espada de gelo que eu usava anteriormente. E está juntando uma galera legal aqui. Eu estou só nas esquivas. Mas isso pode dar muito errado. Ela tem efeito de veneno. Deixa eu colocar ela aqui no inventário. E ela tem também como especial o Trail Dash. Então bora lá. Vamos matar os inimigos aqui com a espada. Olha. Pode ver que ela é forte. Causa a quantidade boa de dano. E o especial dela é muito louco. O especial dela é meio bagunçado. Mas é muito legal. Porém só funciona em áreas mais planas. Por quê? Porque ela dá um dash. Ela dá um corte muito louco. E deixa um rastro de veneno pelo caminho. Eu vou tentar mostrar essa skill de uma forma melhor. Em outra área. Aqui não está dando certo. Vamos lá. Skill. Rabo Leque. O super corte deixa uma fumaça verde. O legal é que esse corte vai ajudar a gente em deslocamento também. Quando eu achar necessário eu posso usar ele. E a gente pode usar dois de uma vez só. Sem consumir completamente a barra de energia. Na verdade usando duas vezes a gente consome a barra de energia. Essa é a conta correta. Dá pra gente fazer um dash bem longo e bem rápido. Vamos usar mais um pouco aqui. Olha o especial. O ruim é que a gente erra com facilidade. O primeiro eu errei. O segundo eu acertei. Por que isso? Porque tinha um bloco na minha frente ali que fez a personagem ficar enganchada. Por isso que tem que ser uma skill utilizada preferencialmente em áreas mais planas. Assim ó. Não funciona muito bem. Ela não vai tão longe como deveria ir. Outras armas que eu quero mostrar pra vocês são aquelas armas de uma mão que são bem fortes. Que encontramos durante as duas Pockets Dimensions que enfrentamos no vídeo anterior. São armas bem similares. O que muda é o efeito e um pouquinho o estilo do tiro. A questão é que ela não é uma arma comum. Na verdade ela é uma lança granadas. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Opa. Agora sim. Tá vendo? Esse daqui é um lança granadas elétrico. Só que tem um cooldown bem longo. Demora pra executar a brincadeira de novo né. Tanto que ficar com escudo aqui. Tanto que ficar com escudo e ativo aqui é um bom negócio né. Sai fora. Sai. Então a gente tem esse disparo. E qual é a diferença de um disparo para o outro tá. Eu vou mostrar daqui a pouco uma que além de não ser elétrica de fogo. Ela tem uma alteração no dano e também no tipo de disparo. Bom. Vamos explicar né. Essa arma aqui quando a gente dispara no chão por exemplo. Ela gruda. Tá. O projétil gruda. Depois do tempo ele explode. Até aí. Na área especial né. Ela tem aí uma característica que é grudar em superfícies. Vou jogar de novo aqui na parede ó. Ela grudou. Depois do tempo ela vai lá e estoura. Agora vamos para a outra arma. A outra arma. Ela tem praticamente a mesma quantidade de dano. Ela tem aí um pouco a menos. 7 pontos a menos. Ela tem o efeito de fogo. E o que muda no disparo. Além do elemento. É a forma com que ela reage em plataformas. Então eu vou matar um cara aqui com o poder do fogo. Tá aí. E agora eu vou jogar ela no chão. Para vocês verem a diferença. Joguei ó. Eita. Foi embora. Foi pingando o negócio. Então. O projétil muda também. Enquanto o projétil quica e cai dentro do buraco. Volta projétil. O outro pega e gruda. Onde ele bate ele gruda. Essa é a diferença básica entre essas duas armas. Uma categoria nova de arma. A gente não tinha visto ainda esses lança-granadas de uma mão. Bem legal. Gostei disso aqui. Encontrei uma casinha aqui. Um castelo. Glitch. O cara tá vendendo umas poções aqui nessas injeções. Funcionam como poções. Elas trazem efeitos buffs. E tá vendendo chapéu de mago. Me dá um chapéu de mago aí rapaz. Vamos tirar esse chapéu de chifre e colocar aqui um chapéuzinho de mago mais simpático. Mágico. E cósmico. Muito obrigado. Seus diabos. É assim que eu resolvo a treta, meu. É da loucura. Corta tudo. Mais uma torre dessas, né? Essa torre não é muito interessante pra gente, não. Aqui vocês puderam ver como funciona melhor, né? Essa é a skill. De alta velocidade. Encontrei uma roupa aqui, cara. Cyclops Yet Shirt. Eita, vou virar o Yet. Cara, que misturema de visual a gente tá fazendo de novo, né? Uma casinha aqui. Também tem uns blue prints. Na verdade, já consome isso daqui, né, Luca? Já aprende a fazer essas paradinhas. Ice Dory Ice Bat. Valeu. Olha. Um solzinho. Oi, solzinho. E morreu. Não sei se é um monstro aleatório ou se é um monstro pré-definido. Não sei. Mas eu achei interessante e diferente esse solzinho. Por isso que eu mostrei pra vocês. Olha o que eu encontro aqui. Cyclops Yet Mask. Meu Deus do céu. Cada vez mais bonita tá nessa brau. Ih, que isso, velho. Pelo amor de Deus. É beleza demais. Fico maluco. Encontramos também um pinguim snow globe. Parece um item visual. Deixa eu colocar na mesa aqui, ó. Legalzinho. E aí, pinguim. Tá, devolve meu negócio aqui, rapaz. Tirei do seu baú. Coloquei na tua mesa. Mas peguei de volta. Porque é meu agora. Encontrei uma base aqui. O que é isso aqui? Laboratório. E aí, humano? Tranquilo, cara. O que você tá fazendo aqui nesse lugar gelado? Deixa eu proteger esse doutor aqui, né? Vai matar meu amigo, não. Tudo bem que eu não pareço muito de confiança com essa cara de Yet macabra. É, mas eu sou de confiança, sim. Confirma aí. Encontrei outro laboratório humano aqui com os computadores bem diferentes. Vou pegar aqui só pra fazer pesquisas posteriores. Depois eu devolvo. Eu juro que eu devolvo. Ó, o cara tá apaixonado aqui. E aí, macacão? Tá querendo uns esquemas aí? Calma aí, vocês tão com medo de mim? Eu salvei vocês, calma. Relaxa aí, Jão. Fica tranquilo. Não vou zoar mais o centro de pesquisa de vocês, não. Divirtam-se. Na moral, deixa eu tirar essa roupa de Yet que tá me incomodando. Não tá bonito isso aqui. Que bonito! É assim que se usa essa arma, rapaz. Outra instalação com uma galera apaixonada novamente. Ah, no frio é assim, né? A galera fica sozinha aí, né? Fazendo piquenique, né? E aí não tem muito o que fazer. Um olha pra cara do outro. Aí rola aquela paixão, né? Aquela vontade de se abraçar e compartilhar o calor neste frio invernal. Enquanto isso, a Luna está andando sozinha corajosamente por este planeta estranho. E encontrei uma alcarina. Mais um instrumento pra gente. Seja bem-vindo, alcarina. Pra quem não sabe, alcarina é uma espécie de flauta. Encontrei uma espada diferente aqui. Colox Atom Tooth. 33 de dano. Ela parece de gelo, mas não tem o elemento gelo. Vou colocá-la aqui pra gente experimentar um pouquinho. Vamos ver. Olha! Ela é bem bonita, né? Ela é mais larga, né? Botou direito, faz o quê? Eita! Ela bate de um lado pro outro. É o ataque do pânico. Meu Deus! Tem alguém dando tiro, meu. E aí? Vai dar tiro no cão, rapaz. Mais um alcapeta. Meu Deus! Me segue, me segue, me segue, me segue. Oi! Toma, seu! Eita! Caramba! Retirada! Toma o veneno. Caramba! Esses glitches estão virados no sapeco satânico. Devemos exorcizar esses robôs que não são de Deus. Agora! Caramba! É uma DG. Puts! É uma DG. Eu não vou entrar em DG agora. Meu objetivo não é brincar em DG agora. Vou marcar essa DG pra gente brincar depois. Pensei que poderia ser uma coisa pequena, mas não. É um castelão dos glitches. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Deixa pra explorar aquela DG num próximo episódio, certo? Que aí eu já posso também testar novas armas que eu vou estar fazendo dos novos minérios. Então volta pra nave! Eu também não sei se esse episódio já está muito longo. Então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aventura. A gente aprendeu, a gente conheceu as novas armaduras. Eu decidi um set legal pra estar utilizando. Talvez eu mude de ideia e use outra combinação no futuro. Conhecemos novas armas. Como essa arma aqui que eu nem pude testar direito porque eu fui atacado por glitches malignos. E é isso aí, então, né, galera. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha e um compartilhamento pra dar aquela força na divulgação. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no Press Kit to Play. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu!